Rapidamente eu quero anunciar os nossos áudios, os vídeos, os cassetes que o nosso ministério tem editado Eu quero agradecer aquelas pessoas que no domingo à noite e nas congregações onde nós temos visitado tem colaborado com o nosso ministério Nós não somente temos pregado aqui no Brasil ou nos Estados Unidos onde vivemos Temos pregado em 49 países em todos os continentes do mundo E neste ano terminaremos com 58 porque iremos a 9 nações que ainda não temos ido E à medida que você colabora com este ministério que nós possamos seguir caminhando, pregando a palavra do Senhor A minha mãe que é encarregada de uma obra em Santa Maria no interior do Rio Grande do Sul Ela está com o pastor Aiterina de uma obra, ela também editou alguns cassetes Ela não veio essa manhã porque também está muito cansada e dói o seu pescoço e a sua nuca do acidente que tivemos nessa sexta-feira à noite que eu já lhe vou lhe dizer o que Deus nos guardou Ela editou uma série de escatologia também que há mais de 30 profecias cumpridas na palavra do Senhor com datas E também histórias bíblicas para a garotada que são em áudios cassetes que ela também editou Se você a pode ajudar, ela tem o seu programa de rádio na rádio Transworld Radio É uma rádio que vai ao mundo inteiro e Deus a está usando também A minha querida mãe, ela não está conosco nesta manhã Nos vídeos, rapidamente, a maioria de vocês já conhecem O primeiro se chama El Roven Rico, está em espanhol, em inglês, The Rich Young Man Quando pregamos em uma base militar soviética de Moscou, no Kremlin Nós fomos em 1985, quando a União Soviética era comunista Nós contrabandeamos com outras organizações cristãs europeias 100 mil bíblias detrás da cortina de ferro Do que foi Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Iugoslávia e a ex-União Soviética 100 mil bíblias Depois de 8 anos, o governo de Borges e Elson nos enviou um fax Até hoje não sabemos como foi Deus é Senhor Ele abre as portas, Deus não tem passaportes Essas são as maravilhas que ele faz Nós fomos, levamos 16 mil bíblias Muito obrigado, não perderá sua recompensa Levamos 16 mil bíblias e pregamos no Kremlin No Ministério de Defesa da União Soviética E 250 soldados soviéticos que nunca haviam ouvido a palavra do Senhor antes Entregaram o seu coração a Jesus Isto somente Deus pode fazer Isto não é trabalho de um homem Isto é obra do poder do Espírito Santo E aqui estão os slides quando pregamos lá na Praça Vermelha Ao lado do edifício da caixa B O segundo se chama Para Deus não há nada impossível Para Deus não há nada impossível Está em inglês, espanhol e também em ucraniano Nothing is impossible for God É o único vídeo que tem dois cultos O culto normal e o culto das crianças E o terceiro se chama He came to set you free Vino para ser te livre Veio para fazer você livre É o terceiro e último culto da cruzada Onde uma senhora cega foi curada dos seus olhos Outros títulos Rapidamente Quem é Jesus Cristo? É uma hora e meia sobre o Senhor Jesus O gozo do Senhor no meio das provas e tribulações Como está o altar de sua consagração espiritual Delante do Senhor A vitória, o poder e a eficácia da sangue de Cristo Muito importante para que nós possamos descobrir sobre a sangue de Jesus A vitória de Cristo sobre os demônios É um estudo detalhado sobre o crescimento do satanismo O poder da unção de Deus Traerá o avivamento O discernimento da luta espiritual O que eu lhe mostro é as capas dos vídeos E são, nossos mensagens são cristo-cêntricos e bíblicos E você encontrará um título O poder da alabança, o poder do louvor O Espírito Santo, nossa ajuda em la oración La grandeza de los atributos de Deus E de su incomparable poder Sobre o carácter de Deus A personalidade de Deus La determinación e perseverancia em la oración Traerá a resposta E o poder extraordinário de la fé e la sanidad divina É uma hora e meia sobre o poder da fé E este que eu tenho feito ênfase Durante estes dias Que vem tus hijos en los Nintendos E en los dibujos animados de la televisión Que os teus filhos estão vendo Nos Nintendos Nos Segas E nos desenhos animados da televisión É a experiência que tivemos Damaris e eu Quando compramos toda a coleção dos vídeos da Disney E depois de três meses Nossos filhos estavam enfermos Rebeldes Tinham medo de dormir durante a noite Deus nos perguntou O que é que havia em nossa casa Que dava direito legal ao diabo Direito legal, não é uma brecha Que estava aberta para atacar nossos filhos Quando sentamos para olhar e examinar Os vídeos da Disney Ficamos impressionados Pressionados Dos vídeos da Disney Que estão carregados de pornografia De satanismo De espiritismo E de toda obra do diabo Você não conhece a Disney Você não tem ideia O que possa ser Disney Ou Disney World Ou Disneylandia Como é aqui no Brasil O velho Walt Disney Era ateu Anticristão e antijudeu Quando ele fundou a Disney Ele fundou Baixo poder do diabo O que há na Disney É consagrado ao demônio No outro dia na Flórida Preguei em uma cruzada Um irmão veio a mim e me disse Doutor Irion Você é ousado Você é intrépido Você é valente Você fala o que é E terminou o assunto Mas deixa eu lhe dizer A coisa da Disney É que você não tem ideia O que é Disneylandia Me disse Ele disse Irmão diga-me Porque eu quero dizer ao povo Porque a palavra diz O povo de Deus se perde Por falta de conhecimento Ele me disse Irion Eu tenho arrumado E limpado Os escritórios da Disney Me disse Ele a mim Durante 16 anos E depois que termina Todos os dias de trabalho Eu subo em cima No segundo andar E eu limpo Os escritórios dos donos Os executivos da Disney Sabe o que ele me disse? O sangue de Jesus Está nesse lugar Sabe o que ele me disse? Dentro dos closets Como se diz closets? Onde? Do armário Obrigado Dentro do armário Onde está a roupa Estão altares ao diabo Com velas negras E o pentagrama Que é o símbolo de Satanás Com cada capa Dos vídeos da Disney Em cada um dos altares Consagrados ao diabo E consagrados ao demônio Para vender E para ter êxito Por exemplo No vídeo de Building the Best Creio que se chama Bela e a Fera Quando o rapaz Não deixa a senhora Dormir no palácio Pela noite O que ela faz? Xicasta Spell O maldiz O converte em uma besta O coloca em um feitiço Isso é magia Magia negra Por exemplo No filme de Mermaid A Pequena Sereia A The Little Mermaid Eu tenho trazido A capa Para que você possa ver Eu ensinei ao pastor Ciro Ao reverendo Toninho E outros pastores Ficaram impressionados É o pênis do homem É o membro genital masculino Do homem parado É um vídeo De pornografia infantil É um vídeo de pornografia infantil É um vídeo de pornografia infantil Exita sexualmente Onde você viu um boneco Exitar-se sexualmente Então você deve ter ideia Da corrupção E degeneração Das mentes Dos executivos da Disney Para produzir um filme Com o pênis do homem Parado em cima Na capa do vídeo De Little Mermaid Por exemplo Aqui a bruxa Maldiz Maldiz A Pequena Sereia E a diz Se você quer casar com ele Você deve me dar algo em troco Em câmbio Em troco Trocar E ela diz Em troca Obrigado E ela diz Que eu devo dar-lhe E a bruxa diz Well my dear I want your voice And I want your soul Eu quero a sua voz E eu quero a sua alma São mensagens subliminais Detrás da música Da Pequena Sereia Quando está cantando a música Kiss the girl Kiss the girl Beija a moça Beija a moça Há um grupo jamaicano Que está falando Palavras africanas E maldiz Maldizendo Maldizendo A cada criança Que está vendo o vídeo Cada criança Por exemplo No vídeo De Jungle Book Que no outro dia Eu esqueci de dizer No vídeo de Jungle Book A cobra Olha os olhos de Mowgli Se diz Mowgli Aqui também A tradução Mowgli Ele diz Olhe nos meus olhos Mowgli A tradução de lá diz Olhe os meus olhos No original Não sei se em português está Diz Eu vou levá-lo Para baixo no abismo Depois de hipnotizá-lo E você nunca mais Poderá sair de lá Veja bem Que mensagens ocultas E subliminais Estão contidas Nos vídeos da Disney No vídeo Por exemplo De Robin Hood Ele vai roubar o dinheiro Do príncipe João Ele se coloca dentro De uma carroça E coloca uma bola De cristal E diz Adivinhamos o futuro Temos o zodíaco E ele diz Vou chamar os espíritos Das trevas Silêncio Príncipe João E ele faz conjuros Com os dedos Para chamar os demônios Um filme agora Que está sendo um sucesso enorme O 101 Dalmatians Os Dálmatas O nome da bruxa Se chama Cruella Deville O nome dela Não é Deville É Devil Satanás Diabo Cruella Deville Tudo que você deve fazer É invertir os nomes E você terá O diabo cruel The Cruel Devil É o nome dela Que está amaldiçoando A cada um dos cachorrinhos Que representa As crianças No vídeo que vai sair Este ano de Hércules O diabo sai do meio do abismo Escute bem E diz My name is Ares The Lord of the Dead O meu nome é É inferno Hades Ou Tartar Ou Geena Palavra grega De lago de fogo De inferno O Senhor Da Morte No vídeo de Aladino De Aladin Ele diz Tão rápido E você não pode ouvir Good teenagers Take off your clothes Crianças Boas e adolescentes Tire a sua roupa Ele diz Tão rápido Quando ele vem no tapete Voando Que você não se dá conta Ele toma a espada E diz Kill yourself Mate Mate você Suicida-se Kill yourself São mensagens subliminais Ocultas Por exemplo No Snow White In Sleeping Build A bruxa Desenvoca os poderes Do inferno Contra ti Cinderella O nome do gato É Lucifer Satanás Será que Diz Não poderia ter colocado O nome de um gato Um outro nome Teria que ser O diabo Satanás A quem você crê Que Cinderella Chamava na sala Da sua casa Quando ela dizia Lucifer Come to me Satanás Satanás Vem a mim Por exemplo No vídeo de Alicia Ela segue caindo Em um abismo E jamais sai dele Eu disse outro dia O que é Pocahontas Uma palavra indígena Com dois sentidos Pocah Espírito Rontas Abismo Espírito Invocada Do abismo O filme é Que sai o espírito Do abismo Vai a um tronco De uma árvore E a criança Consulta o espírito De alguém que morreu Faz 400 anos Isso é espiritismo Uma irmã Quando terminou o culto Aqui no domingo À noite Desceu na mesinha Dos cassetes E me disse Irion A minha criança Comeu os biscoitos De Pocahontas Aqui há biscoitos De Pocahontas E ela disse Veja seus dentes E os dentinhos Da criança Estavam todos podres E ela disse Irion Olhe pelos dentes Do meu filho Eu creio que ele se chamava João Paulo Pedro Paulo Pedro João Alguma coisa assim O gurizinho Satanismo é real É mais real Do que a sua própria vida O vídeo do Lion King Como ele se chama aqui O leão rei O rei leão Escute Esse movie É um movie Disse a revista Time Que é um movie Mais sujo Mais perverso Mais carregado De satanismo E violência Que jamais Disney produziu Na sua história Diz a Time Que as crianças Que olhem o vídeo De leão rei Ou o rei leão Serão os próximos Assassinos Do dia de amanhã Para começar A música Do rei leão É da nova era De Sheer Magdalene Segundo Quem criou O movie Do rei leão Foi um homossexual Chamado John Smith Que já morreu Por isso ele criou Segundo o movie Aquele leão afeminado Que caminha dando volta Onde você viu Um leão afeminado Se o leão É mais macho Do que tu e que eu Eu e você Temos medo de colocar Diante de um leão Ele tem medo De colocar Diante de você Você pode ter ideia De criar o leão Homossexual They gotta be crazy Devem ser loucos Para fazer Uma coisa dessas As crianças As crianças As crianças ficam vidradas Loucas Hipnotizadas Por que? Porque são consagrados Ao diabo Tem espíritos De sedução Para destruir Para matar Para causar rebeldia Para enfermar Para dar-lhes medo Por exemplo Lion King Quando Rafiki Unge Unge Ao leão rei Ele lhe diz Eu vou lhe ensinar A falar com teu pai Simba Que morreu Espiritismo Lhe diz Olha as estrelas O espírito das estrelas Te vão guiar Terceiro Quando o leão Pega com as patas No chão O pó Que se levanta Do chão Forma nas partículas Do meio da televisão Em um centésimo de segundo One hundred of a second Para você ver Você deve parar Colocar play Colocar slow em play E você verá Que as partículas Do pó Que se levanta No vídeo de Lion King Quando ele põe as patas A palavra Sex Sexo No meio do vídeo One hundred of a second No meio da pantalla No meio da tela Forma sexo E você ainda crê Que Lion King É para crianças Você crê realmente Que é para crianças É a introdução ao satanismo Para as crianças O vídeo Quando Rafiki unge Ao leão rei E diz a ele Você pode matar Não te sinta mal Por ter matado alguém Lá na Califórnia Oito meses atrás Um garoto De doze anos de idade Tudo bem Depois que eu leio o vídeo Do Lion King Onze vezes Ouviu uma voz Que ele disse Mate o seu pai E a sua mãe E a sua família Sabe o que ele fez? Ele tomou Ferrou a mãe dormir E descartizou a mãe Durante a noite Ah, descartizou Ele chamou a polícia No nove e um Veio a polícia E ele deu A reportagem à polícia Que ele não soube O que ele O que ele estava fazendo Porque ele ouviu uma voz E o seu irmão De quinze anos Que fugiu E chamou a polícia Nove e um Ao lado Diz que quando o seu irmão Matava a sua mãe Ele dizia The Lion King says Mother I can kill you O leão rei me disse O rei leão me disse Que eu te posso matar Eu vou lhe dar o conselho Desde domingo à noite Eu lhe venho falando Sobre essas coisas A partir do domingo passado Até hoje O sangue de Jesus Guardou a tua casa Quando eu sair De Belo Horizonte Amanhã Deus vai lavar as mãos Com você Se você conseguir Ficar com essas coisas Dentro da sua casa A sua casa Será amaldiçoada Porque antes de Deus Destruir Sodoma e Gomorra Ele tirou a ló E antes do diabo Destruir a sua casa Deus está falando a você Limpe a sua casa Limpe a sua casa Porque coisas piores Possam acontecer A meta do diabo É destruir Essa geração de crianças Para que o dia de amanhã Não haja crianças Chamadas ao ministério Essa é uma reportagem De Focus on the Family Focus sobre a família Creio em Foque da família Do doutor James Dobson Está Mickey Mouse Você pode ver muito bem As câmeras podem levar Lá para o telão Mickey Mouse Apresentando o último Vídeo da Disney Que se chama Growing Up Gay Crescendo Homossexual Se você não sabe Os executivos da Disney São homossexuais e lesbianas 56 mil pessoas Que trabalham na Disney São homossexuais e lesbianas Disney criou Dois Mickey Mouse Homossexuais agora E duas Minnie Mouse Lesbianas Assim que seus teus filhos Brincar com Mickey Mouse E Minnie Mouse Não vá chorar No dia de amanhã Porque esse é o espírito Que eles têm Homossexualismo E lesbianismo Através deste vídeo O porta-voz da Disney Convida A todos os adolescentes Nessa reportagem A explorar O maravilhoso mundo O mundo da homossexualidade Isso é Disney Michael Eisner O homem que tem 60% de todas as ações Da Disney Deixou a sua mulher E se casou Com um homem homossexual No Disney World Em Orlando, Florida Assim que você já sabe My friend Quando você ir a Disney Você está dando dinheiro Ao diabo E depois não venha chorar Quando Deus Pese a mão Sobre você Não venha chorar Quando Deus Amaldiçoar a sua casa E destruir os teus filhos Pela tua rebeldia Uma coisa É quando você Não sabe Outra coisa É quando você Tem conhecimento Da verdade Eu lhe dou um conselho Risque da sua mente E risque do seu coração Disney Em Disney World Risque A Disney acaba de comprar 11 mil acres de terra Sabe para que? Para ensinar as técnicas Da nova era De Sheer McLean Para destruir o cristianismo Esse filme Que se chama Brain Dead Mickey Mickey Mouse Ataca Minnie Mouse Para violentar Sexualmente A Minnie Mouse Você crê Que isso é Entretenimento familiar? Não é! Disney É um poder E um império satânico Feito com uma Esbrosa precisão Para destruir a tua casa E os teus filhos Como pela manhã É diferente do grupo Que vem à noite Talvez você não tenha visto Esse CD CD Se chama Doom No.2 Está Satanás na capa Você pode vê-lo As câmaras Podem tomá-lo E levá-lo ao telão Você sabe o que diz Nesse CD Aqui atrás So How hell is How hell is Como é o inferno How is hell Como é o inferno Diz nesse CD Sabe o que diz aqui As crianças Sentem-se Relaxa-te E deixe as legiões Possuir a tua vida E eles te ensinarão O caminho De como chegar ao inferno Daqueles que chegaram Antes que tu Isso é um Nintendo Você deve entender Que o diabo Não está brincando Com ninguém Eu quero que Que sua casa Seja livre Que seus filhos Sejam livres E vou lhe dar um conselho Não creia ser tão inteligente Porque o diabo É mais inteligente Que tu Não brinque com ele Ele não é brincadeira Não brinque com ele O reprenda No nome de Jesus E no sangue de Jesus E ordene Que ele saia da sua casa E deixe os seus filhos Pelo poder da palavra Veja esse Nintendo Se chama Diabo Diablo Diabo Você pode ter ideia E os pais Não se dão conta Os pais o compram Por quê? Porque estão espinotizados Estão baixo O poder do diabo Veja esse Nintendo Diablo Satanás Veja esse outro Nintendo Doom número 2 Veja Satanás Levando as almas ao inferno Aí está o Diabo Levando as almas ao inferno Sabe o que diz aqui atrás? Nas tuas mãos Você tem um Nintendo Mais perverso Mais mal E terrível De todos os tempos Para você entender Esse Nintendo Você terá que descer As profundezas do inferno Vou lhe dar o conselho Em nome de Jesus Irmãos Amanhã Nós vamos ao Rio de Janeiro Dois dias Que eu vou mostrar O Rio de Janeiro Para minha esposa E voltamos ao Rio Grande do Sul E regressamos aos Estados Unidos Na primeira semana de março Eu lhe vou lhe dar um conselho Eu não quero que você Seja uma igreja normal Eu não quero que você Seja uma igreja Como todas as igrejas Ah Você é chamado A ser diferente Diferente Os teus filhos Ser diferentes Você foi chamado Para ganhar Para invadir Para possuir Para destruir O poder do diabo Somente temos 25 vídeos Desses irmãos Que veem os teus filhos Dos Nintendos É uma hora e meia De informação Que jamais Você o tem escutado Na história Nessa tarde Eu vou falar Das bonecas Barbies Que agora saíram As novas bonecas Barbies Que são Lesbianas Lésbicas E se as tuas crianças Estão brincando Com essas bonecas Este é o espírito Que a sua criança Vai receber Eu vou lhe falar Nessa noite De bonecos Que você não tem ideia Ontem eu falei Da Xuxa Você sabe que ela é satanista Xuxa O Xuxa E Orixá Ela é satanista Se você não sabe Em caso que você não saiba Ela é satanista E vou lhe dar um conselho Em nome de Jesus Limpe a sua casa E diga como Josué Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Em nome de Jesus É um nome que é Sobretodo um nome A última edição Da enciclopédia britânica Ela é conhecida aqui no Brasil Enciclopédia britânica Usaram trinta e dois Trinta e duas Trinta e duas Trinta e duas Mil vezes A palavra Jesus Para que você tenha ideia Que é o nome Mais falado Que é o nome Mais exaltado Que é o nome Que é Sobretodo um nome Que se nomeia O nome de Jesus Deixa eu lhe dizer Auguste Comte Era um filósofo francês Ele estava com o físico e matemático Thomas Kirline Que era crente Mas Auguste Comte Na França Era ateu Escute Auguste Comte Era ateu Thomas Kirline Físico e matemático Era crente Auguste Comte Veio a Thomas Kirline E lhe disse Eu vou criar uma nova religião E essa religião Vai ultrapassar a Jesus E ultrapassar o cristianismo Thomas Kirline Olhou para ele Olhou para ele E disse Ok E como se chamará Essa nova religião sua Auguste Comte Disse Simples Será como uma tábua De matemática Tábua Tabuada De matemática Se chamará Positivismo E vai ultrapassar O cristianismo Thomas Kirline Que era crente Olhou para ele E disse Ok Está bem A única maneira E a única coisa Que você deve fazer Para ultrapassar O cristianismo É Alguns pequenos detalhes Que eu vou lhe dizer agora Primeiro Você deve nascer De uma mulher virgem Neste caso Você já perdeu Segundo Você deve Fazer os paralíticos Caminhar Dar vista Aos cegos De vez em quando Caminhar Sobre as águas Multiplicar De três Peixes E dois pães E dar comida Cinco mil pessoas Digamos que cinco mil homens Cada um tinha sua esposa São dez mil Cada um tinha sua criança São quinze Digamos que tinha duas São vinte e cinco mil pessoas A única coisa Que você deve fazer É Milagres Prodígios Falar como nenhum outro homem falou Morrer Ressuscitar ao terceiro dia E fazer crer ao mundo inteiro Que você está vivo Quando você conseguir fazer Esses pequenos detalhes A sua religião Poderá ter algum porcentagem De sobrevivência Augusto Comté Caiu dos joelhos do chão Levantou as suas mãos E disse É impossível Só Jesus é Deus É impossível Só Jesus é Deus É impossível Só Jesus é Deus É impossível Bendito seja o seu nome É impossível Porque ele é o nome que é Sobretudo o nome que se nomeia Há três maneiras pelas quais Alguma pessoa pode obter Um grande nome Primeiro Alguém pode nascer com um grande nome Um rei Um príncipe Uma dinastia 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 Segundo Alguém pode ganhar Um nome grande Um nome poderoso Um nome famoso Pelos seus esforços Pelos seus estudos Ou porque ele tem conseguido Terceiro Alguém pode receber este grande nome Quando alguém lhe otorga Uma medalha de honra ou mérito Ou lhe dá um doutorado de honores causas Qualquer coisa Jesus possui Todas essas três qualidades Primeiro Ele herdou um grande nome O herdou do seu pai De Arrova Jeová Ele herdou do seu pai Porque os dois E os três São um só Ele herdou um nome Que é sobre todo nome E sabemos que estamos no verdadeiro Jesus Cristo Primeiro João 5,20 diz Ele é o verdadeiro Deus e vida eterna Ele herdou o nome do seu pai Segundo Ele obteve um grande nome Pelo que ele conseguiu Triunfando sobre a cruz E ressuscitando sobre os mortos E terceiro O seu nome é grande Porque Filipenses 2,9 diz E Deus lhe deu um nome Que é sobre todo nome Aleluia Um nome que todo joelho deve dobrar-se Na terra, céus e inferno E toda língua deve confessar Para a glória de Deus pai Que Jesus é o Senhor Ele é Diante dele naquele dia Estará Stalin Estará Hitler Estará Mussolini Estará Napoleão Estará Leonid Brezhnev Estará Fidel Castro Estará Korbachev Diante dele naquele dia Estarão todos os grandes homens E terão que dobrar-se Diante da sua presença Mas a igreja Estará com seus braços levantados Aleluia Diante do trono do Cordeiro Louvando e exaltando Este nome para sempre Quando estivemos na Grécia Em 1985 Subimos lá no Areópago Em Atenas Você sabe que o Areópago Foi onde pregou Paulo No lado direito Está o Acrópolis Símbolo da ciência Da mãe da inteligência Da ciência Das sabedorias gregas Lá falou Sócrates Lá falou Platão Repicuro Os grandes científicos E os grandes filósofos Digo da história O que é o Acrópolis hoje? Pó É pó É cinza Não tem nada Está tudo destruído Lá está o Partenon Lá está o símbolo Da glória grega O reino bizantino Terminou O babilônico terminou Os medos e a persa terminou O grego terminou O romano terminou Todos terminaram Ronald Reagan passou George Bush passou Gerald Ford passou Color de Melo passou Acaba de morrer o líder Da China Quando ele deve ter chegado No inferno O diabo deve ter recebido Ele pessoalmente Na quarta-feira Quando ele morreu Pelas 56 mil pessoas Que ele matou Na revolução Na revolução China Dos anos 30 Todos estão destruídos Estão mortos Mas o meu Jesus E o teu Está sentado Na destra do Pai A direita do Pai Com os reinos E o mundo Nas suas mãos Tudo passará Tudo Ele é o mesmo Ontem Hoje e para sempre Louvado seja o seu nome Aleluia Primeiro Jesus A sua preeminência Miqueia 5 2 Diz Tu Belém Efrata Pequena eres Para estar entre as famílias De Judá De ti me sairá O que será Senhor Israel E as suas saídas São os dias Da eternidade João 17 5 Diz Pai Glorifica eu Ao teu lado Com aquela glória Que eu tive contigo Antes que o mundo fosse Porque tu me has amado Antes da fundação Do mundo João 1 1 diz No princípio Era a palavra Ou princípio Deus não tem princípio Ele é eterno Ele não tem princípio No princípio Da palavra grega Tremelios Da reconstrução do mundo Ele não tem princípio Ele é eterno Ele é para sempre Ele não tem princípio Lembro-me no outro dia Eu estava pregando Aos homens de negócios Lá da Califórnia Você sabe Homens inteligentes Então Terminou o culto E veio dois homens A mim Quando terminou o culto Eles vieram falar comigo Eles eram sabe o que Cientistas da NASA Eu não sabia Eles vieram a mim E disseram Doutor Ilion Nós não cremos em nada Do que você diz Eu olhei e disse Really? I don't care A mim não me importa It's your problem É o seu problema Oh! E não use a Bíblia Porque eu não creio nela Eu disse Really? Well, that's too bad Eu disse Puxa vida Que pena Você não crê em Deus? Não A Bíblia fala de você? É, a Bíblia fala de mim? Sim Ela lhe chama Nécio Lhe chama idiota Lhe chama tolo Oh! Não creio em Deus Eu disse Mira Eu disse Veja Os animais são a primeira dimensão Deus é a segunda Os anjos são a terceira E Deus é a quarta Eu e você Eu e você nascemos Vivemos e morremos Vivemos em um círculo vicioso Se nasce, vive e morre Você não pode mudar isso E ninguém pode mudar Deus não nasceu Somente vive e não morre Eterno Eu e você Somos horizontais sempre Nascemos, vivemos e morremos Deus é vertical Ele pode responder Eu lhe disse Cinco bilhões de orações Ao mesmo tempo Porque ele não é carne Ele é espiritual No princípio era a palavra E a palavra estava com Deus E a palavra era Deus E é Deus E a palavra se fez Carne E habitou entre nós E a plenitude do Pai Estava nele O poder da unção do Pai Estava nele Augustin disse Deus não tinha nada mais que dar Excepto o melhor que ele tinha Ele deu ele mesmo Ele deu o seu filho Hoje nós falamos de poder Tudo é poder Poder dos aviões Poder políticos Poder de Jerusalém Poder de Moscou Poder de Washington DC Poder dos militares Poder dos mísseis Tudo é poder Mas eu me coloco aqui Nessa plataforma Nessa manhã Na igreja Batista Floresta 23 de fevereiro Pela manhã Eu lhe digo Que o maior poder Não é o poder dos militares Nem o ministério de defesa Nem de Moscou Nem de Washington DC Nem de Jerusalém O maior poder É o poder Da palavra de Deus É o poder Da palavra do seu nome É o poder De que há Nesse nome Que há Sobretudo o nome O nome de Jesus Quando os demônios Ouvem este nome Eles tremem Segundo lugar A sua preeminência João 3,31 Diz Eu sou de cima Vocês são de baixo Eu sou do céu Vocês são da terra Vocês falam de coisas terrenais Eu venho do céu E eu sou sobre todos Bendito seja o seu nome Aleluia Mateus 3,11 Diz Em verdade eu te batizo em água Diz Diz João Batista Mas depois de mim Vem um que é Antes que eu E é maior que eu E é mais poderoso que eu E eu não sou digno De desatar Os cadarços Os cadarços Os cadarços Do seu sapato Colossenses 1,18 Diz Ele é a cabeça Do seu corpo Que é a igreja Ele é o princípio Primogênico Entre os mortos Para que em tudo Ele tenha a preeminência João 8,23 Vós sois de baixo Eu sou de cima Eu não sou deste mundo Quando nós estamos em Londres Em 86 Nossa cruzada Um pastor nos contou esta história Estava um homem comunista Falando no Hyde Park Em Londres Então você conhece O Hyde Park É um lugar De pessoas célebres Que falam Bush, Reagan A pessoa célebres É um lugar muito famoso Então um homem comunista Estava falando Sobre a grandeza Do comunismo E o poder do socialismo E passou um homem mendigo Pobre Como se diz Andrajoso Andra É, é isso mesmo E ele estava E ele mendigo E passou lá Do outro lado da rua E o homem parou Ao seu discurso E apontou o dedo E disse O comunismo vai colocar Um novo traje Traje Neste homem Todos Todos se colocaram De pé E ocultiram Todos Ah, um homem crente Estava lá Um simples cristão Trabalhador Operário Com a sua marmita E chinelo de dedo Se colocou de pé E disse Muito bem doutor É verdade O comunismo Poderá colocar Um novo traje Neste homem Mas a diferença Entre eu e você É essa Que o comunismo Colocará um novo traje No homem Mas Jesus Vai colocar um novo homem Dentro do traje Bendito seja O nome de Jesus Bendito seja O nome de Jesus Bendito seja O nome de Jesus É o novo homem Dentro do traje Aleluia Terceiro lugar O seu nome Jesus Profetizado e cumprido Isaías 9,6 Porque um menino Nos tem nascido Um filho Nos tem dado Principado Poder Autoridade Está sobre os seus ombros Seu nome Será admirável Não é admirável Conselheiro Não É admirável Vírgula Conselheiro Vírgula Deus forte Vírgula Pai eterno Vírgula Príncipe de paz Ele é o nome Que é Sobre todo nome Ele é o nome Que está Sobre todos É o nome Que está E que habita E que vive E que respira Sobre todos Você respira Porque ele respira Você amanhece Porque ele vive Você se levanta Da sua cama Não porque você tem saúde Ou faz cooper Ou vai em um lugar De fitness Não Você se levanta Porque ele lhe dá poder Nas suas conjunturas Nos seus pés Para você levantar Ele tira de você E de mim Somente Em 3 minutos E 47 segundos Do seu ar E nós nos descompomos Pá Se ele fosse cobrar De mim De você 5 reais Por cada Respirada Estaremos quebrados Pense nisso Nós não somos Ninguém Ninguém Eu não sou ninguém Ninguém é ninguém Diante da presença do Senhor Ninguém é ninguém Somos pó Somos cinza Vivemos Porque ele vive Somos curados Porque ele cura Temos a unção Porque ele batiza No Espírito Santo Bendito seja O seu nome Aleluia Quarto lugar Jesus O seu nome excelente E sobre todo O nome Aleluia Hebreus 1 4 diz Ele fez superior Aos anjos Herdou Mais excelente nome Que eles Que é a verdade Maomé no fim da sua vida Disse Não encontrei a verdade Buda no final da sua vida Disse Eu ainda Estou buscando a verdade Jesus disse Eu sou a verdade Eu sou o caminho E eu sou a vida E ninguém vai ao Pai Exceto por mim Bendito seja O seu nome Ele é Ele não falou De um caminho Ele é Ele não falou De uma verdade Ele é Ele não falou Sobre uma luz Ele é a luz Ele é tudo Ele é o princípio Ele é o fim Ele é o alfa Ele é o ômega Ômega, ômega Ômega Whatever A primeira letra A última Do alfabeto grego Deixa eu lhe dizer My friend Ele é Lembra-me que um pastor Estava pragar no Rio de Janeiro Em uma igreja enorme Aquele que havia não sei quantas mil pessoas Uma igreja enorme E ele falou aquela manhã Somos pó Somos cinza Não somos ninguém Somos pó Somos cinza Não somos ninguém Somos pó Somos cinza Não somos ninguém Ele colocou dentro da cabeça Da sua congregação Que éramos pó Quando terminou o culto Ele colocou o diácono Para despedir o culto E o diácono inclinou a sua cabeça E disse Senhor Jesus Perdoa e abençoe Se o teu pobre cérebro O teu que é pó Abençoe a minha esposa Que é pó Abençoe os meus filhos Que são Pózinhos Senhor Enfim Abençoe a poeirada Toda da tua igreja Nessa manhã Jesus Porque somos pó Somos partículas de pó Que ele deu vida Você e eu Éramos barro E ele o soprou Essa palavra É neflash Ele soprou E ele te fez um boneco de barro É o que você é É o que eu sou Colocou dois olhos Colocou uma boca E fez um boneco de pó E quando nós morremos E ele tira o espírito de vida Nós nos descompomos Não somos ninguém No primeiro ano de medicina Quando nós estudamos Você sabe o que você aprende No primeiro ano de medicina Você coloca um cadáver em um gancho E você toma uma faca E o abre pelo meio E tira tudo o que está dentro E coloca em uma mesa E você vai examiná-lo Digamos que você vai fazer uma autópsia Sabe quanto vale lá Na universidade de Harvard Um cadáver para ser estudado Sabe qual é o valor? Quatro centavos americanos Sabe quanto nós valemos? For American cents Quatro centavos americanos É o valor de um cadáver Para ser estudado A carne para nada Aproveita Quando ela está cheia da unção E do poder do Senhor Hushley E todos os grandes homens E mulheres Ateus e ateias Que escreveram livros Como Darwin Sabe como Darwin morreu? Darwin morreu com a Bíblia Apertada no peito Darwin, o homem que escreveu O livro das espécies O homem que minou A cabeça dos jovens Da universidade do mundo inteiro Com a estúpida, idiota Teoria da evolução Ele, ele morreu Com a Bíblia Apertada sobre o seu Sobre o seu peito Ele mandou chamar um pastor E estava morrendo Ele tomou a Bíblia na mão Mandou chamar um pastor Tomou a Bíblia na mão E disse Quão tolo eu fui Por ter pregado E ter feito coisas E escrito livros Que não eram verdade Por favor Senhor Perdoa-me, perdoa-me E ele morreu apertando A Bíblia Contra o seu peito Deixa eu lhe dizer uma coisa My friend A Bíblia diz que os inimigos Do Senhor serão talados Serão destruídos A Bíblia diz Que os inimigos do Senhor Não permanecerão Na congregação dos justos Bendito seja o seu nome Em 1985 Quando eu estava na Turquia Em Istambul Eu quis entrar no Irã Irã se diz? Irã? Irã Irão, irão Lá ao lado de Saddam Hussein No Iraque Mas me negaram o visto Me negaram o visto Não me deixaram entrar Era a conferência mundial Do islamismo Do islam Não é de Maumé Você sabe que a petulança Que teve Ayatollah Khomeini De fazer Ele colocou um letreiro Um letreiro Um sign Enorme E dizia assim Vamos a destruir o cristianismo E derrotaremos a Jesus Eu gostaria de perguntar Onde está Ayatollah Khomeini Sabe onde ele está? Atolado no inferno Ele está lá Ele está queimando Ele está queimando em hell Como uma pipoca E onde está Jesus? Sentado à destra do Pai Onde estão os grandes homens? Presente-se Onde estão os homens Que desafiaram a palavra? Presente-se Onde estão? Estão terminados Voltier Ateu Filósofo Rebelde francês Voltier disse na França Que depois da sua morte Cem anos No máximo De cinquenta A cem anos Depois da sua morte O cristianismo Seria extinto Da face da terra E ele usou A sua imprenta Imprenta se diz Para produzir livros Imprensa Para produzir livros E jornais Contra a palavra Depois de cem anos De ser da minha morte O cristianismo Não existirá mais Ironia das ironias Cem anos depois Da morte de Voltier Imprimiram Na sua própria casa Um milhão De novos testamentos Bendito seja O nome de Jesus Para sempre Um milhão Aleluia Um milhão De novos testamentos Por quê? Porque a palavra É poder A palavra É poder É o livro mais do mundo Cada ano Presente-se Uma moça Na união soviética Nos anos 60 Quando Leonid Brezhnev Era o presidente Da união soviética Ela estava estudando Às três horas da manhã Terminando a sua tese Se diz tese Não é? Na universidade Tese do socialismo Tese do Comunismo Do socialismo Comunismo Existencialismo E todos os ismos Do inferno Postos juntos Era às três horas da manhã Estava terminando A tese Ela iria falar no Kremlin Às nove horas da manhã E engrandecer o comunismo E engrandecer o socialismo Escute o que aconteceu Quando ela terminou Cansada de escrever A sua tese Foi descansar Na biblioteca Do seu avô O seu avô Havia sido crente E ela se sentou Cansada Era às três horas da manhã E disse Vou dormir alguns minutos Porque eu tenho que presentar A minha tese no Kremlin Às nove horas da manhã Ela se sentou Quando ela se sentou Ela divisou a bíblia No meio de todos os livros Do avô Divisou a bíblia No meio A bíblia Estava no meio Ela divisou E dizia Holy Bible Santa bíblia E ela foi lá E tomou aquele livro E disse Estou cansada Vou folhear um pouco Essas folhas E abriu em João Capítulo 7 O que crê em mim Como diz a escritura Rios Fluirão Do seu ventre Para a glória eterna Às quatro horas da manhã Ela estava de joelhos Com lágrimas Nos seus olhos O Senhor A transformou assim Sabe Pá Porque a vez Tem pessoas que levam anos Para converter Tem outras que se convertem assim Pá Maneira de Deus trabalhar Não pergunte Porque ele não vai lhe responder Deus trabalha assim Onde manda capitão Não manda marinheiro Ele é Senhor E não pede permissão Para ninguém A moça se converteu Like this Quando chegou Às nove horas da manhã Ela trouxe seus papéis Colocou na mesa Diante do Kremlin Diante do Supremo Tribunal Socialista Diante de Leonid Bregenel Diante dos ministros de defesa Da Rolso Toda a União Soviética Estava lá O poderio dela Estava lá E ela se colocou de pé Colocou as suas folhas E disse Nessa manhã Eu quero entregar a minha tese Ele é o Nid Bregenel Começou a aplaudir Se colocou de pé E todos começaram a aplaudir E ele fez sinal E todos sentaram E ela disse Só que a minha tese É um pouco diferente Da que eu ia falar A minha tese não é Sobre Marx Sobre Stalin E não é sobre Lenin Minha tese É sobre um homem Que mudou a minha vida Essa manhã Seu nome é Jesus Aleluia Bendito seja o seu nome Eles olharam um ao outro E disseram Que ela está falando Não pode ser Esse nome é Jesus E João capítulo 7 Disseram Ela mudou a minha vida Nesta manhã E eu quero lhe dizer Que o socialismo E o existencialismo E o humanismo E todos nós estamos pregando Durante todos esses anos É mentira É falso Não existe Jesus é o Senhor E reinará para sempre Disse ela Diante de todo o Kremlin Cara, ela desapareceu E claro, a fusilaram Não importa Está com Jesus Não importa Não importa Ele triunfou E sempre triunfará Você sabe que Stalin Nos anos 40 Se colocou de pé Quando passava o poderio Dos mísseis da União Soviética Ele se colocou de pé No balcão de cima Da Praça Vermelha do Kremlin Vá lá algum dia Você vai ver Ele se colocou de pé E quando passava os mísseis E os tanques Com seu orgulho Ele disse Aqui Na Praça Vermelha O comunismo vai enterrar O cristianismo Aqui Na Praça Vermelha Em Moscou Oh my friend Let me tell you Foi exatamente o contrário Acabamos de estar lá Não foi o comunismo Que enterrou o cristianismo Na Praça Vermelha Não Foi o cristianismo Que enterrou o comunismo Na Praça Vermelha Em Moscou Deus triunfou Aleluia Deus triunfou Quando o muro de Berlim Se veio abaixo Deus estava dizendo Edificarei a minha igreja Segundo lugar Podemos usar Contra o combate Do Diabo Sexta-feira Terminou o culto Em Floramar Na Quarta-feira Eu lhe disse aqui Que o Diabo Tem tentado matar Damaris E eu, Catra e Junior Ao redor do mundo Tentou matar Nessa sexta-feira Aqui em Belo Horizonte Na rua Cristiano Machado O nosso combi Estava parada No sinal Na sinaleira A combi Da igreja A combi branca De momento Sentimos um golpe Mas um golpe Que foi um estouro Com uma explosão Atrás da combi A combi arrastou De setenta a cem metros Não é assim Pastor Toninho Se arrastou Para frente Eu somente Eu não estava No meu cinto Eu não sei como Não quebrei a cabeça Sobre o vidro Eu somente Fui apertado Porque o banco da combi Saiu e me apertou Os pés contra os ferros E eu fiz quatro cortes Nas pernas Mas eu estou bem Pernas de craque É assim mesmo E apertou os meus pés Contra o ferro Pastor Toninho Não aconteceu nada Eu só ouvi Que na hora do esturo Quando pegou a combi Eu só olhei para trás E a mãe dizia O sangue de Jesus E a dama dizia La sangra La sangra De Cristo La sangra De Cristo E a dama Lhe segurou a cátula E a mãe Segurou o Junior Foi uma coisa incrível Foi uma coisa incrível Não tem sentido Se colocou para dentro Você sabe que entre o motor E o banco primeiro Está o tanque da combi De gasolina Poderia ter explodido A parte que divide O banco da frente O banco de trás A combi Aquela parte branca Entortou para fora Para que você veja o impacto Deixe-me lhe dizer O banco onde estava a mãe O Junior A dama dizia Catherine Ao invés de sair E ir para frente Para esmagá-los Contra essa parte que divide O banco caiu para trás Eles ficaram assim Com as pernas para cima Porque Deus é poderoso Porque o sangue de Jesus É poder Deixe-me lhe dizer Meu amigo Eu pensei que era um terremoto Daqueles que temos lá na Califórnia Eu pensei que tinha caído Em um buraco Ou tínhamos caído Em uma ponte Foi horrível Horrível Quando o moço saiu do carro Ele tinha uma camisa Estava caveira Espírito de morte Seus olhos estavam vermelhos Eu disse O que você fez? Você pode ter matado Os meus filhos Saia Coloque-se aí ao lado E sente-se aí Então eu me dei conta E disse Josué Tenha cuidado Se ele está bêbado Ou está endemoniado E drogado Tira uma revólver E te dá um tiro E sabe o que rapaz Soi pastor Não vou fazer nada Ok? Sai daí Coloque no lado ali Fique quieto Meu amigo Deixa eu lhe dizer O Junior torceu um pouquinho A cabeça O pescoço A mãe que tem muitas dores Aqui nos ombros E no pescoço A Dama está colocando Mioflex E compramos cataflã Para ela tomar Para desinchar E show durante a noite Foi um culto Foi um culto Foi um culto fenomenal O sangue Tirar quem? Tirar quem? Tirar quem? De Belo Horizonte Se os russos Quebraram minhas pernas Em Moscou Em 85 E eu saí bem De Moscou Se o México Diabo se apresentou Em pessoa No México Ele foi ao México Em pessoa Para nos matar E saímos bem Como é que eu vou sair De Belo Horizonte Não, meu amigo Quem tem que sair É Ele Ele é o que tem que sair Ele sai No nome de Jesus E pelo poder da palavra Eu vim para cumprir E até que eu cumpra Com o que Deus me deu Não sairei daqui Deixa eu lhe dizer, meu amigo O diabo está brabo Está brabo Que importa que Ele esteja brabo Conhecemos algum anjo Tu pode colocá-lo bem calmado Enviá-lo ao inferno de volta Há poder na sua palavra Há poder no seu nome Eu havia comprado uns estojinhos De Mônica e Cebolinha Você sabe que quem comprou Quem criou a Mônica e Cebolinha Foi Maurício Maurício é espírita É espírita A Mônica é rebelde E o Cascão O que é o Cascão? Ele tem espírito sujeira De imundícia Esse é o que Ele é Imundo Eu tinha comprado o estojinho Da Mônica e do Cebolinha Porque eu pensei Que não havia nada A esposa do pastor Veio a mim e disse Irion A Mônica é rebelde Cebolinha O Cascão é imundo E o estojinho Estava Cebolinha Pescando E de momento Ele tirou A parte de cima da Mônica Estava nadando No mar Tirou com o anzol Mas não aparecia nada Ele estava baixo Baixo a água E braba E o Junior Com quatro aninhos E ele disse Mira papi Cebolinha Não é do senhor papi Não tem nada É outro pecado Desde quando Cátria e Junior Eram pequenininhas Nós ensinamos Que isso é o diabo Que Satanás Quando eles saiam Na televisão Saia Junior Correndo Pequenininho E dizia Mira papi Mira Chegou o Diablo 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 A vida da Cátria Dormir Levantar E colocar um vídeo Cristão E quando eles eram Mais pequenos A Cátria dormiu Mais que o Junior O Junior foi sozinho Para a sala E quando eu estava Colocando para trás O vídeo De Davi Golias Para eles verem No Rewind Regressando Saiu Na tela da televisão Um outro mercado Anunciando a sua bola De cristal E o Junior Estava sozinho Eu não sei Se ele teve medo Ou eu não sei Se ele aplicou O que eu lhe ensinei Ele tinha dois anos e meio Quando eu venho Na sala Com a mamadeira Estava o Junior Apontando para a televisão O dedo E dizia Diablo Diablo Que Diablo 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 É em nome de Jesus Te arrependo Te arrependo É em nome de Jesus Te arrependo Te arrependo É em nome de Jesus Te arrependo Te arrependo Eu não sei Se ele estava sozinho E teve medo Ou eu não sei Se ele aplicou Quando eu vi Cheguei com a mamadeira E eu o encontrei Na sala Te arrependo Em nome de Jesus Sai Te arrependo Com dois anos e meio Eu tomei nos meus braços Diz Jesus Se com dois anos e meio Reprende o diabo O que ele não será Quando ele cresça O que ele não será Quando ele cresça Inverta a sua vida Nas suas crianças Inverta a sua vida Nas suas crianças As crianças necessitam ter Um culto delas Para elas aprender É muito importante Que os pais Enviem as suas crianças Para o culto das crianças Para aprender Porque falam ao seu nível A Cátria e o Júnior Não perdem Uma escola dominical Nunca Porque eles amam A escola dominical Como você não pode ter ideia Nós ensinamos A Cátria e o Júnior A amar E reverenciar O nome de Jesus Terceiro lugar E último lugar Nós podemos usar Este nome Contra a enfermidade Marcos 16, 18 Estes sinais Vão seguir os que creem Os enfermos Irão curar-se É Atos 3, 6 Você conhece Em nome de Jesus Não tenho prata Nem ouro Mas o que eu tenho Levanta-te Você sabe Que até ele Orsbo Na Gana Uma mulher Levou o seu filho De 8 anos de idade Ele não é que ele Tinha nascido cego Ele nasceu Sem olhos Era como uma bola Como uma bola De futebol Nasceu sem olhos Ele nasceu Sem as cuencas Ele nasceu Sem olhos A mãe do rapaz O levou e disse Eu quero saber Se Deus é Deus dos brancos Ou é Deus dos negros Também E ela o levou E diante de 50 mil pessoas Ter ele orso Você já ouviu falar dele Não é? Ter ele orso É um homem de Deus Fora de série Ele o levantou Diante de 50 mil pessoas E essa mulher Havia desafiado o Senhor Se o Senhor era Deus E lá em Gana Ele levantou essa criança E começou a orar E repreender o poder do diabo E quando ele colocou A criança no chão Sabe o que o Deus fez? Você sabe o que o seu Deus E o meu Deus fez? A criança não era cega Ela havia nascido Sem olhos Ela havia nascido Sem lugar para os olhos Era como uma bola Sabe o que o Senhor fez? Os olhos começaram a sair De dentro para fora Sabe o que Deus fez? Começou a rasgar A cara De um O rosto Perdão De um lado Para o outro Da criança O nariz Desceu um pouco A boca foi um pouco Para o lado As orelhas subiram Começou a sair os olhos De dentro para fora De dentro para fora Você pode ter ideia O que isso é? De dentro para fora Quando os olhos saíram Ele dizia Mãe Fale Mãe Fale Eu conheço a sua voz Mas eu nunca tenho visto Mãe Fale Mãe Fale E a mãe dele Estava diante dele Se colocou de joelhos E cinquenta mil pessoas Com ele E disseram Só o Senhor é Deus 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 Ele é o mesmo Ontem Hoje E para sempre Você pode usar este nome Não santo Espírito Santo Você pode usar este nome Para a salvação No mundo inteiro E você pode usar este nome Que é o nome Sobretodo O nome Aleluia Ele é o nome Que está Sobretodo o nome Todo o nome Salmo 24 diz Levantai-vos portas eternas Para que entre o Rei da Glória Sabe quando se cumpriu isso? Quando Jesus ressuscitou dos mortos E subiu aos céus Levantai-vos portas eternas Para que entre o Rei da Glória E o coral da esquerda cantava Quem é o Rei da Glória? E o coral da direita nos céus cantava O Senhor forte e poderoso O coral do meio cantava e dizia Levantai-vos portas eternas Vossas cabeças Para que entre o Rei da Glória O coral da esquerda dizia E este Quem é o Rei da Glória? E o coral da direita dizia O Senhor dos exércitos O Senhor poderoso nas batalhas Ele é o Rei da Glória Bendito seja o Seu nome para sempre Ele é E Ele sempre será O Rei da Glória Termino com isso Nesta manhã Porque eu sei que vocês devem voltar Ao culto mais logo Quando eu fui a Moscou Na primeira vez Em 85 Na União Soviética Você deveria entrar Com uma permissão especial Do Kremlin Para visitar A tumba de Lenin Se diz Lenin? Lenin? Lenin, Lenine O corpo dele Estava embalsamado lá Agora nem o corpo dele Está lá Onde estava Lenin? Lenin Ao lado dele Existe um McDonald's Se Leonid Brezhnev Se Marx e Stalin Se levantasse dos mortos E olhasse o que é a Rússia hoje Dariam ataque ao coração E voltariam a morrer Deus triunfou O Glória Somente foi um lapso de tempo De 73 anos Onde o diabo Usou O poder do comunismo Para torturar os crentes Só que ele errou No resultado Porque quando se matava Um ou dois Mártires se convertiam 100 e 200 Quando César Colocava os cristãos Lá na Itália Em Roma Colocava os cristãos Para morrer Com os leões Como se chama Na arena Ele errou Porque cada cristão Que era estraçaleado Se convertiam 100 e 200 Lá em cima Na arquibancada Ele sempre erra Sempre erra Deus sempre triunfa Lá na Praça Vermelha Em Moscou E termino com isso Quando você entra Estava a tumba de Lenine De Lenine Quando você entra Você fica um metro Um metro e meio Mais ou menos De distância E haviam dois guardas Com metralhadoras Ele estava embalsamado Estava numa caixa de vidro São Mazoléu E estava um lençol de púrpura Púrpura se diz? Púrpura por cima É isso que estava escrito Estava Já não está mais Estava escrito Três frases Onde estava Lenine Embalsamado Eu comecei a ler Dizia a primeira Para ele Lenin Que foi O maior líder De todos os tempos Para ele Lenin Que foi O criador De uma nova sociedade Para ele Lenin Que foi O pai E o pai Da revolução Soviética Moderna Ele foi Ele foi E ele foi Observando Observando aquelas palavras Deus nos fez uma pergunta Que eu já havia esquecido Em que Em que tempo está Josué A palavra foi Eu disse Eu acho Se eu não esqueci É pretérito E pretérito E perfeito Porque o que foi Para Deus É como se nunca tivesse sido Porque foi Então é pretérito É pretérito É passado Pretérito Imperfeito Então leia bem Josué Ele foi Ele foi E ele foi Agora compare com o meu filho Que ele É Aleluia Ele é O pão da vida Ele é O princípio e o fim Ele é Do rei dos reis E senhor dos senhores Ele é Ele é A porta das ovelhas Ele não foi E não será Ele é Para sempre Louvado seja O nome de Jesus Ele é Para sempre E sempre será Jesus Colocamos de pé Por favor Colocamos de pé Levante as suas mãos E vamos louvá-lo Nesta manhã Ele é E ele sempre será Para sempre